Mas eu preciso entregar algo pra receber retorno, né? Mas, gente, eu não faço PV, então eu não tenho nenhum retorno. Brincadeira. Continuando, gente, eu faço estágio, né? Eu recebo uma merda, porém, gente, eu tô no meu seguro, né? E esse meu seguro, gente, ele acaba em novembro. Então, outubro, gente, eu preciso abrir live. E assim, gente, eu não vou fazer PV. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, gente, vamos ter uma reza braba aí pra bater pelo menos minha meta de 10k pra me ajudar. Porque assim, gente, tô fodida. Gente, em dezembro, vocês têm noção? Porque se não eu tô fodida, porque em novembro, gente, eu não vou ter... Como é que é? Eu não vou ter meu seguro. Se tiver por aqui, eu ajudo. Eu vou votar só em outubro, gente. Setembro, eu tô off... Gente, já fiz a minha escolha. Em setembro, eu vou ficar off da Beagle. Gente, eu preciso, ó, respirar. Eu vou bloquear certas pessoas aqui. Uma pessoa só. Mas assim, nossa, eu quero... Gente, juro, eu quero voltar. Eu não quero mais saber da existência daquele ser humano lá. Porque assim, mexeu tanto comigo. Ô, que piá insuportável, velho. Piá insuportável, cara. Tipo assim, ele consegue mexer com o teu psicológico e é bizarro, tá? E assim, gente, ele interage com muita host aqui da Beagle. Muita host, muita host. E ele é um merda, gente. Ele é um merda. Ele é um bosta. E todo mundo acha que ele... Ai, gente, tem uma guria que eu odeio por causa dele. Tipo, eu paro pra pensar. Nem precisava odiar ela. E ela me odeia também por causa dele. E ela nem precisava me odiar. Aí, gente, ele fala um papinho pra mim. Fala outro papinho pra ela. Nossa, que chato. Ele é muito insuportável, velho. O bom é que tu já conquistou teu público, Nay. Ainda bem que eu tenho amizades aqui na Beagle, né? Graças a Deus. O que aconteceu comigo? Mano, mano, falou em vereador e vou contar uma fita. Eu falei vereador? Eu não falei em vereador, não. Mas fala o... Ai, BR, pode falar. Ou fala aí, ô, Brant. Ai, é como diz o BR. Eu sou ruim do chat aqui, então eu não vi a palavra vereador. Gente, mas assim, eu não consigo... Vamos ser sinceros aqui, né? Eu não consigo ler... Eu não consigo contar a história. E ler aqui o chat. Oi, tal, se... Gente, juro eu não consigo? Tipo, eu conto uma história dela meio longa e depois eu tenho que ler o chat e eu não consigo fazer isso. Um tempo atrás fui visitar meu amigo na Assembleia de Deputados. Adivinha? Ninguém consegue fazer isso. Ah, pois eu ia ao BR, tava me julgando. Vice-BR, eu não sou a única que é ruim aqui no chat. Ruim se fosse com alguém que mora aí. Tu é deputado? Não, ele não é deputado. Nossa, tava sem música. É Aspone. O que é isso, Chacal? Um deputado lá perguntou se queria ser namorado dele. Cê é louco? Diz que lá... Que ia dar tudo que eu... Gente, eu aceitava? Burro foi tu? Nossa, pra mim, burro foi tu? O que é isso? Fala tu, filho. Oi, Armando. Tá, mano. Juro, tu é muito idiota, velho. Nossa, eu fico de cara. Oi, Rian. Fala tu, cria. Nossa, velho. Tá, mas tipo assim, tu tinha que dar ou tu tinha que comer o brunch? Fala aí. Juro pela minha mãe. Tá, mas tu tinha que comer ou tu tinha que dar? Se tinha que dar aí é foda mesmo. Qual a boa? Gente, qual a boa que eu vou fazer leve até 3 horas da manhã? É isso. Oi, Diego. Tá, mas era bonitinho. Às vezes, né? Às vezes dava bom. Ai, gente. Mentira. Ô, não faria isso também. Nossa, gente. Pra mim, deputado, vereador, é tudo, sei lá, tudo velho. Ai, gente. Eu não consigo me imaginar fudendo com velho. Não tem como. Horrível. Ai, eu não sei o que é passivo e ativo. O passivo dá? Ou come? Eu não sei. Juro por Deus. Eu não sei. Velho? Chocolateinho? Eu não dou pra velho? Não, mano. Nunca. Gente, eu não beijo nem velho. Juro por tudo, gente. Não beijo velho. Gente, eu tenho pavor de velho. Eu tenho pavor. Tipo assim... Nossa, gente. Eu tenho que parar com isso. Ai, gente. Não vou falar mais isso. Porra. Porra, agora... Nossa, agora eu não deveria ter falado isso. Chocada, gente. Eu amo velho. Ai, mano. Idade de 80 anos. Nossa, mano. Nossa, eu nunca deveria ter falado isso, mano. Juro, gente. Eu não deveria nunca ter falado isso. Caralho, gente. Nossa, mano. Que burra que eu fui, mano. Nossa, eu fui muito otário agora. Gente, acabou... Acabou com a minha coisa aqui da Bigo. Com a minha reputação. Ainda bem, gente, que hoje vai ser a minha última live. Ô, chocolateinho. Tu tem 30 anos. Tu não é velho. Gente, velho que eu digo que eu nunca teria coragem de ficar. Tipo assim, 80 anos, né? 28 anos é velho já. Não, né, Chacal? Pelo amor de Deus. Agora vamos falar sério. Não, 28 anos não é velho, né, gente? 80 anos que é velho. Ai, gente, que horror. Tenho 26. Sou velho. Não, Peter. Tu não é velho. Gente, o homem mais velho que eu fiquei foi 27 anos. Foi o homem mais velho que eu fiquei. 34 é velho pra ti? É velho? Gente, não. Agora a gente vai conversar sobre, tipo assim, ficar, né? Ficaria com um cara de 34 anos? Não, ficaria. Agora vamos falar a verdade. Eu não ficaria. Gente, quando eu fiquei com o carinha de 27 anos, eu pensei assim, gente, tá maluco? Gente, eu tenho 19 anos, o cara... Tipo assim, eu fico me perguntando, o que que os caras de 27 anos, ele tinha 1,90m, queria com uma menina de 19 anos, gente. Inclusive, fofoca pra vocês, tá? Inclusive, a gente parou de brigar... Não, a gente parou de conversar... Calma aí, deixa eu ver o chat aqui. A real é que depende da lata, né? Não entendi, ô, BR. Queria furar, né? Tá, continuando... Gente, escutem. Esse carinha, gente, de 27 anos, ele foi o cara mais, tipo, cavalheiro que eu já conheci na minha vida, tá? Ele tinha 27 anos, ele tinha 1,90m... Eu gosto de falar de altura, gente, porque eu gosto de homem alto, né? Aí, gente, ele era muito inteligente. E eu gosto de homem inteligente, né? Eu sou inteligente? Não sou inteligente, mas eu gosto de homem inteligente. E, gente, ele era engenheiro. Engenheiro e corretor de imóveis. Ele construía e vendeu os imóveis. E, gente, ele era, tipo assim, gente, ele era um sonho. Assim, um homem... Um sonho mesmo. Ele me buscava... Sabe aqueles homens que, tipo, falam, assim, pra te... Ah, você arruma aí, que 8 horas eu estou passando pra te buscar. Ele era esse tipo de homem. E ele era muito cavalheiro, tipo, muito educado também. Ele... O meu primeiro... Não, o meu primeiro não. Não foi o meu primeiro date, mas, tipo, um dos dates mais legais, sim, foi com ele. Sei como é esse sonho. Todo inteligente gosta de uma linda burra. Vai se fuder. Vai se fuder, BR. Eu não sou tão burra, não. Tá? Não me acho burra. Mas tá, gente. Continuando, tá? Continuando aqui. Foquem aqui. E aí, gente, uma coisa que me pegava muito apartamento é o que que um cara de 27 anos que já tem um carrão, que já tem a sua vida estabilizada, não tem filho, não tem, mas, tipo, assim, já tem a sua vida estabilizada, sabe? Já tem o seu próprio apartamento, que é com uma garota de 19 anos que ainda tá no quarto semestre da faculdade. Tipo assim, gente. Isso pra mim é bizarro. Vamos e viemos, gente. Porque tu acha que se ele encontrar uma mulher de 28 anos, sei lá, 30 anos, que também já é formada, tu acha que ele vai preferir a guria de 19 anos? Não, gente. Ele não vai querer a menina de 19 anos. Ele vai querer a mulher de 30 anos. Aí, gente, eu conversava muito com ele sobre isso. E ele falou pra mim que ele não pensava em namorar e tal. Só que depois, gente, depois que a gente se viu mais de umas três vezes, o assunto dele mudou. Tá ligado? O assunto dele mudou. Ele que veio com o assunto de namorar pra cima de mim. Só que, tipo assim, eu falei pra ele, não, eu sou muito nova, acabei de sair de um relacionamento, não quero. Não, não quero. Aí, gente, eu simplesmente, eu entro no Instagram dele. Sabe o que ele seguia, gente? Ele seguia gurias que faziam olifãs, tá? E aí, o que mais me pegou, gente, que eu entrei num perfil de uma das gurias que ele seguia, e na bio, gente, da guria lá, que fazia olifãs, tava 18 aninhos, entendeu? Pra ele era só um fetiche ficar com uma guria novinha. E isso ali me quebrou, gente, porque eu não quero isso. Tá doido? Oi, Leizinha. Oi, Leizinha.